Fala turminha que acompanha o canal Porquinho Pescador, tudo beleza? Galera, hoje eu tô indo pra mais uma pescaria na cidade de Itapeva Recebi um convite de um inscrito aí e tô partindo pra lá, tô picando a mula Já já nós tamo por lá, tamo aqui no estradão Tamo aqui sentindo o Ribeirão Branco já, tá bem perto do Ribeirão Branco Aí turma, isso aqui que é a cidade do Ribeirão Branco, ó Aí ó, tô passando no meio aqui agora, na parte da rodovia, né? Cidadinha vai ali pra cima ali, que é bem pequeno Ó o Fuscão ali, ó Aí galera, então tamo chegando aqui na cidade de Itapeva Interior de São Paulo Aí ó, cidadona top Agora eu só achei a casa do Caboclo Fazer aquela pescada, ó Vire à esquerda na rua Avaré e depois vire à direita na rua Maria de Almeida Barros Vire à direita na rua Maria de Almeida Barros e depois seu destino estará à direita Glória Vamos ver se eu acho aqui Seu destino está à direita Onde? 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 Onde eu estou? E agora? Que lado, né E agora? É por aqui a sua casa? Olha, eu aparei na frente da casa do cara E aí, irmão? Vamos, mano? Beleza? Se tiver peixe igual tem minhoca Vou pegar aqui a chave, por favor Se tiver peixe igual tem minhoca, você é louco Então, pai, não deu tempo dos ouvidinhos Você mandou para mim, eu estava no meio das quebrar O GPS 15 minutos Nossa, cara Manda, você está louco? Aqui no riozinho, embaixo aqui Ah, passa o rio, hein? Tem um corvo ali Deixa eu tirar aqui Nossa, que é da traia Eu peguei um tanto de coisa, viu? Para ver se... Está bem forte, né? É bom, né? Mas é... Mas lá, né? É melhor Eu entreguei ele aí Olha o bonitinho, Leandro Olha, rapaz Ó Fire de traia, vamos ver De alumínio, ó Quanto está saindo esquerdo? Esse aí? É Esse está 50 reais, esse aí Esse aqui é o mais, cara 80 Ó 80 a pouco Esse aqui é 55 Nossa, cara Vendo de 60 reais Que é bom Mas vende tudo, não é? Vendeu tudo, é? Vendi, ontem vendeu 60 reais Mas está bom de preço não, mano Viu? Olha, tem uns horas ganhadas Olha por quê? 12 conto, cara Para meia água Esse aí para Tabarão Não tem melhor, cara Chegou bastante isca Chegou Aí, Turma, ó O senhor Ayrton, né? Aqui de Itapé Vendo uns par de trainha Show de bola Aqui, ó Barato, hein? Precinho bacana, né? Viu? Aqui é a volta Das isca Viu? Tem spinner Saquinho de peixe Canivete Tem tudo Olha, o boletinho Tem a domina 50 conto, ó 50 conto Esse grandão aqui 80, né? Isca aí, ó Barato, ó 12, 10 E 15 Show de bola Nós vamos comprar umas trainhas aqui também, hein? Para aí Correu O que? O que? Aí, ó A parte de trainha Ah, dá, né? Acho que dá, isso aí Vai reto? Não, né? Para baixo Aí, Turma, não pode entrar aqui, ó Então nem pensa, hein Arrumei mais um companheiro que tá vindo de moto, né? Como que é o nome dele? Rua Rua? Olha lá no vidro lá Tava ali andando de moto ali, ele falou pra ele pescar, o bichinho já veio com um fuzilo Cheguemos já então? Chegamos Ih, tem um cachorrão ali No mar da canela Aí, galera, chegamos aqui, ó O Kleber já pegou o buquê dele, de flor Cheiro verde Rua, então, o nome dele? Rua Dá um alô aí, ó Mostra um Vai pegar o Mostra como é que pega o Trouxemos só um pouquinho de traia, né? Para não Esse é professor, hein? Professor? Eu nunca pesquei pira aí, então você vai ter que mostrar para ele E aqui é o riozão, então? Isso aí, então, mostra o rio lá, para a turma, lá Aqui passa o riozão desse Vamos dar olhada lá Aqui é melhor dizer que, ó Onde? É mesmo, aqui é mesmo Tá? É, rapaz, a hora que tiver limpa essa água, né? Desceu de caiaque, bateu lá Puta, viu, mano, que delícia Pegar mandia, gostoso, pegar mandia Fazer um cozidão Mas tá cheio, hein? Rapaz, tá bom para mandia essa água aí, viu? Tá, é? Tá Depois dá para experimentar um pouco, mano? Tá Custa nada, como Deus? Mas vai passar lá para cima, nossa Tá cheio, mas tá bom para... Tá bonito para mandia, hein? Aí, ó Que riozão bonito, cara Aqui, ó Aqui a criançada brinca, aqui dá uns 40, 50 centímetros d'água Vai uns 300 metros para baixo aqui e sobe Só com água e pedra, aqui é tudo pedra, ó Cara, o que tem de curimbo aqui, você vê, né, Juan? Uhum Tá louco? Você vê, para quem gosta de pescar de estilingue, aí, rapaziada Fala para você, aqui é o canal para estilingue, hein? Aqui bem, bem rasinho, então? Bem rasinho, é só areia aqui, quando está raso O rio, o rio, acho que está na faixa de um metro e meio mais alto que o normal aqui Caramba Quando ele está bem baixo mesmo, que está no nível que não choveu faz tempo, ele bate aqui, meu Deus Uma parte ali Só curimba? Só curimba É grande, hein? Aqui tem um posto top, ó Ali, ó, se você entrar ali, ó Ele fica bem sentadinho, de boa, ó Nossa, cara Vai ter vontade de seguir aí, já Tem para levar aí Não pode ver uma água, não? Nossa, aí é um posto top, ó Lagoinha, show de bola Só que varo que é Aí Aí, pão aqui Só pegada Chegamos, cara Aqui mesmo, olha, ele é mais limpo, tá sempre aí Cara, vamos tentando Só que ele está aqui Se você quiser tentar um pouco aqui, depois ele vai me pular Agora nós estamos na lagoa Vamos ali só para você ver como é que é ali Vamos Olha aí, gurizada Aí, ó Lagoinha, essa aqui é uma das... Churro de bola, hein Pequena também Olha os patão lá Olha os patão E o riozão passa do lado, né? Olha, outra lagoa E é tudo emendado, mano Olha Rapaz, aqui é bom de piranha, hein Aqui Bom Bom Aqui, ó Aqui de tardezinha, aqui é uma atrás da outra, cara Uma atrás da outra Kiko, eu falei para vocês que eu estava em pé aqui errado Que eu não estava vendo tanto Do mal, pareceu um peixão gigante aqui Curimbão, é? É, peixão de 3, 4 quilos Dá um problema do meu braço Aqui é bom de lambari De tudo E é a mesma lagoa E, ó, lambarizada pulando, aí, ó Quer lá, então, vamos? Eu estou ansiado para pegar uma piranha Vamos, então Vamos, bora, pescar Vamos O termocrab já jogou a dele Eu já vou Tacar a minha aqui também Não tenho Vocês vão ver se tem que ir aí Para bater mais para frente Vai para frente? As pequenas As pequenas Atacam muito, não é? Ah, é? Jogar lá no meio, então Jogar com o filho azedo para ver O bom é lá no lambari Vou deixar armado aqui Vou pegar um lambari, então Tem varinha de lambari aqui, ó Vamos lá, qualquer ação não é volta a mostrar, né? É Você cortou também Você cortou, lá foi A bolha da lá A sua? É Quase Lá na frente, né? É Está vendo lá? Estou Olha a minha também Peguei o lambari Já? Já Não tem lambari aí, cara Aí, ó Foi o lambari É Arma no lambari Você vê uma vara já? Vou armar essa aqui mesmo agora Eu vou tirar essa Ah, é uma da boia, vai mesmo Eu vou tirar a boia, né? Vou jogar fora Não vai? É que está com pouca linha Não é ali? Vamos ver no fígado Começou, hein? Começou o vucu-vucu Foi a baiana? Foi a baiana Foi e voltou Lá, foi Foi de novo Foi de novo, lá Ai, perdi Olha o meu também, puxou já? No fígado? Não vai Aí, ó Você é louco Não, ela arrancou a vara do suporte, mano Só que assim, não deu nem tempo Deu ter reação devada Falei com você Vamos ver o que que é Você é louco, cara É bruto Piranhona mesmo? Falei com você Olha Ah, é pequena Pequena, né? Pequena Você é louco, cara Que pancada que deu, louco Arrancou a vara do suporte? Ah, não é borrazinha É boa É boa, dá um par, mancha Vou tirar a câmera aqui pra cima Briga louco Tu é o primeiro, ainda? Briga louco Ah, rapaz, é louco Gostou? Aí, galera, ó Nossa Estou conversando aqui com o Kleber Mas deu uma puxada aqui Olha o rapazinho aqui Não, ele estava no pauzinho No coisa, olha Ó Arrancou a vara do suporte? Quebrou o suporte? Cê é louco No fígado também? Não Esse aqui foi no fígado também? Rapaziada Primeira piranha que eu pego Primeira piranha que eu pego Vamos pegar uns par dela Deu pra fazer um cardo Acho que é muito bom Mas o bicho é forte Ó a boca, ó Ó a mão e na mão pra parar Tem que ir embora Tirar com o alicate, né? É, cinco pontos, não é certo Acho que arranca o pedaço Puxa a porta ou não? Cê é louco Gostosa a briga, né? Bagua Hã? Ah, cê é louco Gostou ou não? Ih, ó pra você ver Os orna não estavam nem puxando a boca não Gostou ou não? Gostei Tá aprovado o lugar agora? Bagua Ah, eu não sabia Agora puxava desse tipo aqui Show de bola, cara Tortou os orna? De parma? De parma Crack no dedão Abriu a peça Show de bola Vamos pegar umas piranha do outro lado ali Eu já venho, hein Tranquilo, esquece a cabeça E a hora que vocês quiserem mostrar Mostra aí Eu não ligo muito Por orar Você costuma fazer almoço no rio? Não, então já vai Cadê essa? Pegou, é? Um telescopinha Oi, rapaz Vai cortar a linha Pega, bicho Ai, ai, ai Pior que ela engoliu uns, não, né? Não, tá bem no abelinho Ah, tá na boquinha Aqui é o canal, cara Aqui pega mesmo Quer levar no pau, não? Ué, rapaz Eu levo, né? Nossa, bem no abelinho Um telescópio É uma atrás da outra Imagina o fígado aqui É tudo nesse porto É tudo nesse porto que pega É? Rapaz Eu tô indo e pegou o outro Ai, ó Vou ficar aqui um pouco pra ver se você quer esqui Ó, tem tudo na mão Lombaria lá, sem contido Olha a boinha aqui, ó Começa com minhoca? Olha a boinha lá É tira aí, ó Olha lá Olha, levou Errou? Agora você vai pegar o mão vivo pra ver Nem que estoura tudo Nem que arrebenta Nem que arrebente tudo Só pra registrar a fisgada Ó a boinha Nem que arrebente tudo Foi! Levou? Tá indo Tá aqui ainda Vamos ver até quando vai Olha lá Ah, agora foi o anzol Foi o anzol Foi embora, é? Foi embora Puxa vida Foi até aguentar Vou pegar alguma Vou pegar o telescópio a minha e trazer um fígado pra nós Traz a caixinha de anzol pra mim? Tá A sua lá, né? Aí, turma Vou lá pegar as coisas e a outra Foi Foi já? Acho que é lambari Vai Lambari Meu sustinho Quero ver se eu dobrar esse caniço aí Rapaz, deve dar uma cantada bonita, não? Vai Ah Nem que história Rapaz, vai arrumar encrenca aí, cara Mostra pra turma aí, ó Porque é pequenininha Miudinha Acertei Agora veio Eee, vida boa Eee, bagua Aí, ó Gostoso, né? Bagua, né? A emoção, ela é fortinha, né? Provavelmente seja pequena, já Vai deixando aí o bicho Isso aqui dá também pra ir pro cardo, né? Ah, vai tudo pro cardo, ó Vai com trip e tudo, ó Vou pegar o bardão, né? Deixei ele no caminho Vai de forte, ó A boquinha, não deixa? Né, porquinho? Vai com trip e tudo, né? Vai com trip e tudo, né? Ah, vai Só come peixe mesmo Rapaz, escorregou, qual que foi no modelo? É gostoso, né? Ah, é bom Na varinha telescópio Vou pegar o bardão lá Uma outra aqui no chão, sai de fora Vou pegar o bardão Vou encher o bardo de hoje, hein? Daqui pra tarde é só alegria Daqui pra tarde é só alegria, né, porquinho? Opa, se Deus quiser Fazer a festa Olha lá, Gulligado, ó Ó, no queixo Lambari Sem rabo Ó a boinha Foi, peguei outro Outro lambari Aí, ó, pra quem gosta de pescar lambari aí, ó O Cretão que gosta É, prazer ele aí Opa, hoje não deu pro Luvinho, coitado Olha lá, ó Boinha Já foi, ó O foda que eu sou ruim, irmão Vai, não, pra mim, não, vai Os caras que não vão fazer hoje é eu, não? Feito estranho Não, não falei nada, né? Hoje não vão fazer O que, irmão? Você disse que vai ser o cozinheiro hoje? Como que é o prato principal? Será que sai alguma coisa ali ou não? Ó, vamos pegar mais um Fazer um arrozão com frango pra nós, não? Arroz com frango, né? É, né? Ah Será que fica bom ou não? Rapaz do céu, vamos ver, ó Trouxe cheiro verde, né? Tomate Cebola Franguinha já temperadinha Fazer um frito também O Cauê gosta? Aí, ó Faltam lambarizão, Cretão Você que gosta de lambari, ó É que eu não sou muito chegado em lambari, rapaz Quem gosta, fala pro Cê, viu? Lambaria gostoso, é ruim de limpar, né? Único Vai com tripe, tu? Vai com tripe, tu? Fazer sardinha Vou pegar uma piranha aqui embaixo dessa árvore Olha lá Não dá tempo, cara É cair nada Sempre foi bom, viu? A bola na sua já vai Ah lá, foi Ah lá Falei? Foi Vai vir Aí, ó Lombarizado Não peguei, ó Não filmei a fisgada, mas filmei o peixe Como briga, hein? Gostoso, né? Rapaz E olha que essa aqui não é daquela É das pequenas de barranco, essa aí ainda Comedora de minhoca Tá bom Tá pronto o ensalpadão seu já, hein? É o ensalpadão, já tem Aprendei a fazer agora Tivei na internet Gostoso, né? Melhor que pegar no molinete, né? Ah, é divertido, né? Tipo no molinete também é aquelas grandonas Divertido, né? É Mas pegar as pequenas é mais gostoso Aquela que levou sua carretilha pra água Que não gravou lá Também fazia hora que ele tava lá Não fechava, né? Do nada Rancudo o suporte, né? Epa, pegou agora? Esse é bom Eu acho que tá gravando aqui, não tá? Tá, né? Essa é boa Rapaz, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Não vou nem me jogar Subagar, homem Sinta a emoção do peixe, hein, né? Essa é boa, hein, cara? Essa é graninha, por exemplo? Essa é graninha Olha, rapaz, isso aí, né? Rapaz, o que que é? Piranha Rapaz, o tamanho da piranha, louco? Putz, caipoca Deixa eu ver Deixa eu ver se tá pegando bem aqui Olha, cara Acho que é do tamanho daquela que eu peguei, né? Ah, é menor Menor? O que que doeu? Picar embaixo do meu sovaco? Que que era? A beia? A vespa Marimbonda, né? Não doeu nenhum Aí, ó Cuidado com a bunda, hein, só Cai no meio da trairona e dá uma briga feia Só tirar a bicha e jogar no bardão Ah, não, o bardo é meu Tá grande, tá grande, ó O frio pro seu, hein? É, meu? Nossa, não dá nem na minha mão, louco Deu pro porquinho tirar ele pra ele, pra ele não achucar a mão sui Não, vai Que que é, né, amor? Será? Ah, é Ah, é boa, rapaz Ó, ó Aí, gurizada, quem quiser vir pescar com nós, aí, marca esse porquinho aí, ó Pranchou a nossa Opa Só lá, pá Pra quem gosta de um, como que é? De um cardo Cardo de piranha? Aí, ó Só lá, gurizada Rapaz Chique ou não? Baguaram Vamos pra mais? Vamos pra mais Aí, gurizada Mais uma Quer dar uma vortinha ou porquinho? Sai fora, já, cara Pode puxar Modo tilateiro lá É Modo tilateiro Ah, esse aqui é pequeno Vamos ver O bom que no ultralight, qualquer coisinha é uma alegria, né Não, não é no ultralight, é? Não? Que não Mas então não é pequeno, né De boinha Olha lá Rapaz Tá aí, gurizada Você tá doido, cara Tá aí, gurizada É mais de parma, gurizada Mais de parma, meu Aí, ó Pra quem gosta, aí, ó Põe ela pra frente, aqui, ó Pra nós vir dar uma pescada, aí Show de bola, hein O porquinho Olha, você soltou a linha aí dentro da bagulha Uh, que sorte que ela não beijou, cara O porquinho só tá assistente aí, viu? Só de... como que é? Gandula Só de cameramen Mas eu vim aqui pra filmar, ó, vocês vejam Só de cameramen, viu, rapaz, aí Na próxima, né? Boa, né, porquinho? Ah, show de bola, cara E briga bonita, né? Será que a gurizada lá vai gostar ou não? Olha, com certeza Vamos ver se vocês vão querer pagar, né? Pra trazer ele pra pescar, né? Não Olha, rapaz É 15 pontos por cabeça Mais bem aí Essa é parte do guia, né? É Deve ter a parte da excursão Não cobra um trezentinho diário É, não cobra mais um quilo E tem que trazer uma carninha pra nós comer, né? É, uma picanhinha É, uma picanha Traz a picanha que nós damos uma piranha Pegou na caída? Pegou na caída Rapaz Olha, não tá tempo de nada É Eu não sei se eu peço o lambariho ou se eu peço o piranha Acerto o piranha Vê que tem que pegar o lambariho Vamos ver Que rio do barco Olha, o telescópio, cara Rapaz, rodou o cor, olha pra cima Nossa, velho, olha Que lapa, cara Só pra lá dos caras Cê é louco Só desceu no peito de frango, cara Nossa, cara A varinha do bloco pra fazer andada Só desceu no peito de frango, cê viu? Não vi, cara Nossa Encontrou, né? Não pegou? Não, soltei e a boia já afundou junto O louco, cara Briga ou não? Deu outro briga, até Pegou? Pegou Aí Medinha já Medinha? Mediano Soltar no barro aqui Quer soltar seu peixe aqui por quê? Não precisa, né? Não ia dar um jeito, não Vai ser sóia, sóia aqui também Vai Se não for pro sóia, vai pro maço de tomate Sóia louco Peraí Sóia é a marca do óleo Sóia é a marca do óleo Tá, tá rolando e rolando Agora não é sóia, né? Agora é coca marca A gente usa, porque é mais barato Então vamos mexer com o rango, né? O mestre cuca vem entrar em ação Ai, rapaz, derrubei tudo Acho que pegou o fogão Você tem que ver onde você quer ele Pode pegar o fogão, pode pegar o fogão Tá com o fogão Tá com o fogão Tá com o fogão Tá com o fogão Imagina um arrozinho com frango agora Acabou cortando um cheiro verde Não trouxe tábua, não trouxe nada Esqueci minha tábua, não? Tudo improviso Mas tá bom Cuidado de cortar o prato só Porque essa faca aqui tá um... Boa de filme Não tem medo, não Aqui, esse cheiro ao contrário, aqui Pô, que da hora, cara Daí, a hora que você for usar, é só Vamos lá Enquanto nós estamos lidando com o armoço aqui, ó Quer dizer, o Crab vai lidar com o armoço hoje Eu vou tentar pegar umas piranhas ali Não estraga, não, né? Até de tarde Não estraga nada Morreu o quê? Não sei por quê Só lapa Olha E aí, galera Vamos lidar aqui com as amarelinhas pra não ir comer Fazer esse pequeno, então? Fazer esse pequeno, né? Levar as grandes Até detalhe, né? Pega uma, umas dez Essas grandes Opa Pegando bastante, hein? Boa, né? Ó, nada, nada Aqui já tem quatro Tem que tomar cuidado pra não pôr dano na boca Cinco Não, quatro agora Não, quatro Cinco Cinco, seis, boa Seis, boa É, dá pra afetar essas minhas, então? Dá Né? Vamos ver seis Deu seis aí, né? Pô, velho Seis, boa Dez Porra, grande Vou pegar uma aguinha Pegar uma Um copado de tudo Um copado de tudo Pegar um copado Um copado Diz que Não foi o quê? Quantos minutos, velho? Ficamos ali, porquinho Ah, rapaz Foi pouco tempo, né? O certo é matar primeiro Antes dele dar, né? Vai que morde o meu dedo Então a cabeça dela Aqui, né? É Hoje, o porquinho vai comer Comida de tapé vence Ah, esquecemos o negócio Tempero? O arroz Putz E agora? Tem que fritar o frango Arroz com frango sem arroz Nossa Ah, eu vou lá buscar E aí, galera Infelizmente O rapaz esqueceu o arroz, né? Eles tiveram que ir lá buscar Se for lá correndo, né? Eu vou Terminar de lavar Essas pirenhas aqui Vamos estar fritando Essas Essas menorzinhas aqui Pra nem comer Eles vão fazer um arroz, né? Eles foram buscar o arroz Pra fazer o arroz com frango Eles não estão fritando Essas pirenhas aqui Menor E os maiores Eu vou levar embora Fazer uma sopa Vai Deixar aqui no cantinho Conseguiu buscar o arroz agora O rapazão? Foi rápido, né? Foi Nem foi nada Tentar pescar no rio O rapaz Pensa num posto bom Ali embaixo É O rapazão? o tempero e a coisa já joga um pouco no queixo e aí tudo que rapaziada plantar né lambari piranha cachorrinha vai dar bom então vai dar bom tá com família o rô andou quase dois quilômetros para buscar arroz e as horas estão armadas agora no meio do dia fracão de peixe né já deu boa pescaria também já garantimos né não é já garantimos é só tem três aí e acabam esse trem e aí e não tem tábua né não tem tábua é direto não o arroz mateiro é duas horas e a pessoa do almoço eu tô tecioso né não aguenta nem fisgar vai daqui para tarde só comer as coisas né é então o arrozinho já tá no jeito agora então peixinha é um peixinho ali tá cá coisa e travar no dente e como que tá bom bom e o outro barroz tá pronto agora o peixinho e rapaz tá fez fez e aí ó 3 horas da tarde né tá morto de fome 3 horas da tarde esquecimos do arroz tá tarde ó mas tá bom né o importante que saiu o peixe deu um vidinho bacana aí você tem um fome? muita ó a carinha de cachorro dele de rua de fome é um vidro nossa tem até cheiro verde no peixe agora vem o cavalo sabe que cabe tu? Cadê a saladinha de tomate, abre aí. Tem que ser umas duas isso, não vai? É só que vai de uma vez, ó. É mesmo, tem a saladinha ali, ó. Rapaz, do céu. Ah, é. Não posso nem ficar olhando muito. Limãozinho que nós cortamos no mato ali. Limãozinho que é a tira. Nossa, quase derrubuei. Nossa, olha a cor disso. Meu Deus do céu. Dessa forma, né? Vou por o rogal no dente, por o rogal. Perdi mais uma puxada ali, boa. Coma um, hein? Vê se tá bom. Bom? Rapaz, do céu. Vamos provar um também? Hum, bom mesmo, velho. Não. Tentar, maminha. Tempero espanhol, hein? Vou jogar na casa. Não pode contar? Coloquei bastante coisa aí. Coloquei um... Rapaz, que delícia, hein? Bom, coma mais, coma mais. Vou tirar então, vamos? Vamos. Cadê os pratos? Tem pratos? Tem. Não vou ver o que eu compro. Aqui, ó. Ah, é. Vira a panela do mundo. Deixa eu cortar um dos piponéis. Dá o dito. Você pode ir para o prato mais ralho, né? Fundo? Dá o fundo. Pelo? Preto. Eu fico com o verdinho, então. Tá o preto que você... É, pra mim, tu não faz, não. O preto também. Vamos lá, só o saladona. Show demais. Vou pegar uma refrigerantinha. Pode tirar aí, apesar. Pode tirar primeiro. Não, tire aí. Não, não, pode tirar. Com vontade. Pode tirar. Pode tirar lá. Coloque a pontinha de madeira no tomate. Essa lá? É. Bata ela, não. Rapaz, do céu, não. Nem cachorro, não. Como disse, tá difícil até de achar o arroz, ó. Só carne. Gostoso, hein? Tirou só um pouquinho. Tira aí, rapaz. Aproveite. Passa a mão na estrada. Não, mas que daqui a pouco comece. Cadê a sua colher? Rapaz, tava lá junto, cara. Pega lá pra ele, lá, vô. Que coisa? Não tem esquecido de pegar, não, cara? Não tem aqui, ó. Rapaz, do céu. Vou pegar uma piranha pra colher. Tem um colher e um garfo que você quer. Pode ser o colher, não. Olha, apesar de piranha aqui, ó. Piranha, né? Piranha mais saborosa, né, cara? Boa. Opa. Tá vivo o frango ainda. Não é o... Tá um pedaço de coisa segurando, né? Vamos ver esse casal. Isso aí é louco. Boa demais, né? Sim, parabéns, cara. Que rango. Melhor que restaurante, hein? Pega os copos ali. Turma do céu. Olha o estupro, hein? Que maravilha, hein? E aí, olha o estupro, né? E aí, olha o estupro. O copo aqui O copo aqui O copo aqui O copo aqui Ela tá Boa, não? Você é louco Já comeu, precisa ver? Vou até quieto ali, mano Ah, agora esqueça mesmo por um pouco Uns 15 minutos Bom, né? Daqui a pouco não esquece da pireira e torre Ficando Agora é um Bom Que peixinho saboroso Bom Quer que você pique o seu próprio? Ok Como é que você pique o seu próprio? Tamanho não, Mari Bom dia mais, né? Não tem preço, você paga Ficou bom, velho Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Tem limão cortado aqui, ó Vai ter um feijãozão, né? Ah, é Na próxima, né? Tava um panelão de pressão e foi um feijão preto Um bacon Nossa Mas não tá almoçando aqui, galera? Foi mais alguma ação, né? Mostra Daqui a pouco não vamos voltar a pescar, não Deixa o seu like aí Se inscreva Compartilha 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 com os amigos Deus abençoe, caramba Você é louco Será que eu comi bastante, ou? Você é louco Me aguenta levantar, velho E aí, galera, ó Agora vamos arrumar as coisas e... Daí nós vamos pra outra lagoa ali primeiro Se não pegar nada, vamos expar já A caminhada é longa Aí os bichos, né? Tudo... Tudo boa até amanhã Os aqui eu posso levar então? Pode levar tudo, né? Levar tudo Levar as bichinhas... Seis Dá pra fazer um ensopado e um frito, hein? Minha mãe, acho que nunca comemos aqui O cherdão nem tem churro demais com a churro Tem churro e tem churro, né? Gostoso, né? Gostoso, né? Olha só, olha só, essas pequenininhas Ficou fiando muito, a gente tá morta, viu? Oi, avô Deveu um capô aqui Senhor do céu, derrubou tudo no meu, cara Mas não, parece que tá duro, alguma coisa Viu, aqui? Passou Ou não, tá? Pegou? Aí, ó Mostra aí, pô Povão E aí, galera Cuidou um almoço Todo mundo animado Epa Que é o negócio? Tô vendo um pouquinho Como é que é? Vai gostar Rapaz Rapaz Rapaz, boa Pelo barulho Aí, tá bom? Desgubinando aqui, ó Baguário e piranhão Frito garantido Põe o bocone do bicho aqui Põe o bocone do bicho aqui É, turma, então essa foi a pescaria de hoje Espero que vocês tenham gostado Batimos aqui na lagoa, pegamos mais esses peixes aí E Deus abençoe a vida de cada um que acompanha o canal Obrigado aí, pelo convite aí Meus amigos Se venha mais vezes aí, né? Opa Se Deus quiser, né? Logo nós estamos por aí de novo Pescar no rio, né? Opa, pegar um mandizão no rio lá Que é o bom do mandi? Vamos ver Fazer sortar canoana no rio Isso aqui é fera no mandi, hein? É Então é isso aí, turma Deixa o seu like aí Deus abençoe a vida de cada um E até a próxima, se Deus quiser Fui!